O Ceará, uma praia em Jericoacoara, proibiu o uso de jumentos em passeios de charretes a turistas. Segundo o texto, a realidade demonstra que os interesses dos animais têm sido violados em pró do ser humano para fins de entretenimento. São inúmeras as notícias que circulam justamente de prática de maus tratos a esses animais, como a falta de descanso, a ausência de água, o trabalho sob sol sem sombra e alimentação aquenda necessária, além, claro, dos castigos físicos com uso de açoite, que precisam ser coibidas. Para evitar o prejuízo de quem vive da atividade, a Prefeitura de Jericoacoara deu início a um cadastro dos operadores afetados pela medida para que eles possam ser inseridos em breve em outras autoridades, atividades, desculpa. Em recomendação à Prefeitura, emitida em outubro do ano passado, o Ministério Público do Ceará solicitou a proibição imediata da realização de excursões turísticas com os animais de tração. A medida foi sugerida após justamente as inúmeras denúncias, por exemplo, de maus tratos e também de abandono destes animais, além de morte por exaustão. Nas redes sociais e em páginas de indicação de passeio, críticas de turistas à modalidade já eram comuns de serem vistas. São relatos de que os animais eram obrigados, e a gente sabe dessa realidade, percorrer, então, longos trajetos sob o sol forte. Por conta disso, algumas páginas já estavam sugerindo que os turistas não usassem esse transporte e, por exemplo, recorressem a outros meios, como aquele passeio de bugue, que é também tradicionalmente oferecido. Entidades de defesa dos animais também criticavam o uso dos jumentos para o passeio. E aí